A violência física é a que mais atinge mulheres no estado. A informação foi passada pela representante da Secretaria Estadual de Saúde durante a audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as causas da violência contra a mulher. Segundo dados apresentados na audiência, nos últimos seis anos a Secretaria de Saúde notificou mais de 29 mil casos de violência contra a mulher. 70% desses casos foram relatados como violência física. Mulheres entre 20 e 39 anos representaram 68% dos casos e o companheiro foi o agressor em 25% das ocorrências. Essa representante da Secretaria de Saúde disse que muitos casos de violência contra a mulher ainda não chegam à Secretaria, mas que existe uma meta firmada com o Ministério da Saúde para ampliar a cada ano 20% das notificações. Dentro da pactuação junto com o Ministério da Saúde, nós temos como meta atingir 20% a cada ano do número de notificações. Então, o acréscimo de 20% a cada ano. Hoje a gente tem no estado do Rio, como a gente viu, todas as regiões, apenas são oito municípios que ainda não fazem a notificação, que é que vá e sai, são municípios pequenos. Mas a gente está vendo que ao longo desse período, cada vez mais é um crescente o aumento dessas notificações. Para o coordenador da área técnica da saúde, um atendimento mais humanizado nos hospitais pode ajudar no cumprimento da meta estabelecida entre a Secretaria e o Ministério da Saúde. É importante que as equipes estejam cientes, conscientes dos seus papéis, da sua tarefa de bem acolher, de ouvir, de olhar. O atendimento em si, a coisa técnica de medir uma pressão, de fazer um exame físico, de fazer uma ausculta pulmonar, de fazer um exame cardiológico, no final é um ponto. É muito mais importante, às vezes, você ver aquela pessoa, reconhecer aquela pessoa que está na sua frente, que está buscando seu apoio, sua ajuda, sua orientação, e respeitar. Então, hoje, é importante que se trabalhe com a escuta, com a fala, com o carinho que os profissionais tenham dentro de si, e o amor por aquilo que fazem. Eu acho que isso é fundamental em qualquer atividade, principalmente em uma atividade que as pessoas, quando lhe procuram, lhe procuram porque estão com uma mazela. Para a presidente da comissão, deputada Marta Rocha, existe uma compatibilidade entre os dados apresentados pelos representantes da Secretaria de Saúde e os apresentados em uma reunião anterior pelo Instituto de Segurança Pública. A parlamentar considerou importante esse comparativo. O perfil continua sendo entre 20 e 39 anos, solteira, e a questão, o crime de maior incidência à lesão corporal, seguida do crime de estupro. Então, a gente verifica que há uma compatibilidade entre os dados da área da saúde e os dados trazidos pelo dossiê Muguer. Agora, outras questões que surgiram aqui é a necessidade de humanização do servidor, porque não é apenas preencher uma ficha técnica que vai fazer parte de um grande sistema de dados. É o atendimento dessa Muguer, no sentido de que essa Muguer, ali ela se sinta um sujeito de direito e que essa Muguer, que aquele atendimento contribua para o seu fortalecimento. Nos chamou muita atenção que dos 42% das Mugueres são encaminhadas a delegacias de Mugueres. Então, você vê também os municípios onde há uma delegacia de Mugueres, onde há uma rede de proteção à Muguer, a notificação é expressiva. Não é que tenha mais violência, tem a visibilidade. Então, eu considero que foi muito interessante a gente poder fazer esse comparativo entre os dados da segurança e os dados da saúde.